Hoje a noite é bom, girl Estava dentro de sala com as minhas boys Toma, toma, toma um drink Pão, fica com mim É seguir uma chorita de jovem É fazer um sinal que é pandiga Sem demora, mídia antiga Em greta, aracha com o bo Em greta, aracha com o bo Com o bo Em greta, aracha com o bo Com o bo Fica com minha baby Fica com minha lady Fica com mim Chega ali mais perto Fica com minha baby Fica com minha lady Fica com minha baby Fica com minha baby Fica com minha baby Fica com minha lady Sinto o coração a bater Sinto-te nos lábios dos teus Isso é loucura Põe-me a doçura Me tarras Isso vai de amor Fica com minha Baby fica Com minha lady Fica com mim Chega ali mais perto Fica com minha Baby fica Com minha lady Fica com mim Chega ali mais perto Chega ali mais perto Chega ali mais perto Gretaracha 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 Obrigado.